Shelly News Baby, que eu já não to aguentar E, acho que vem me matar E, pode acabar e todo o money Juro que teve um monado a carne Baby, oh, baby Baby, oh, baby Baby, oh, baby Baby, 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 buia Mulher da favela, mexe o cuia Tipo nem novela, africana Rulho da minha terra, vai nas calma Porque toda pressa, jovem linda Tipo dos jacates, lá no rome Entramos em combate, chique, mani Eu só quero um love, e essa life Tá conectada, então Chore, chore, e se chovaria, cari Da soma volta, minha bebe Quero sentir o teu calor, baby Baby, minha mulher Paísona, es calma, minha bebe Tenho muito medo de te perder Deixa esse orgulho e forta pra mim Baby, eu já não tô aguentado Acho que foi me matar Pode acabar e todo o money Juro que teve um monado a carne Baby, oh, baby Baby, oh, baby Baby, oh, baby Shelly News Tuto Limpo M.S. Produatin M.S. Productions Tuto Limpo Gempo Tuto Limpo Tuto Limpo Obrigado.